Olá pessoal, eu sou André Lourenço, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E eu estou testando aqui uma tinta, é uma tinta PVA. Primeira vez que eu uso, eu vou usar essa tinta para fazer uma pintura em um cachipô rústico e eu vou mostrar para vocês. Mas, André, se você é novo aqui, então inscreva-se no canal, deixe seu comentário, comente o que você mais gostou do vídeo, compartilhe com os amigos e dê um like e bora lá! Bom pessoal, eu estou aqui no chão mesmo, fica mais fácil para trabalhar. O que eu vou fazer hoje é um cachipô rústico, pode ser também usado como vaso. O que eu vou usar vai ser garrafa pet, gravetos, pequenos gravetos que você encontra aí galho pela rua, você corta, já deixei tudo cortadinho, tudo certinho. São 12 gravetinhos, tinta PVA, primeira vez que eu estou usando tinta PVA. Vou usar o branco, o verde folha e o verde musgo e pincéis. Tem alguns pincéis aqui, eu não tenho muitos pincéis, mas eu vou usar o que eu tenho e vamos ver se dá certo. Eu desliguei o ventilador de teto porque estava fazendo muito barulho, liguei um ventiladorzinho ali do lado. É um pequeno barulhinho, mas acho que vai dar certo. Para o cachipô eu vou usar essa parte, essa parte mais lisa, os desenhos, vou usar essa parte e um pedaço embaixo que vai ser dobrado. Então, vamos lá, eu vou fazer a marcação. Cortei com um pouquinho de folga e depois eu acerto. Agora eu vou cortar a parte de baixo. Ficou retinho. Eu vou dobrar em duas vezes. Dobrei uma vez, vou dobrar de novo. Esses quatro lados. Bom pessoal, eu virei as quatro abas para o lado de dentro. Agora eu vou puxar novamente. Para não ficar esse monte de plástico sobrando aqui, eu vou arredondar cada aba. Então, eu vou fazer um corte redondo aqui para diminuir esse monte de plástico. Então, vamos lá. No olhômetro mesmo, você arredonda. Vai até lá em cima e volta. Vai ficar assim. Vai fazer em outro. Vai até lá em cima e volta. Virei uma caixinha. Dá até para fazer presente, né? Se tiver o outro lado aqui, dá para tampar e usar como caixinha de presente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou furar essa abinha aqui. As quatro abas. E vou costurar com um araminho ou um barbante, ou o que você tiver aí. Vou furar com esse furador aqui de papel. Colocar aqui assim, ó. Eu fiz dois. Um ficou menor e o outro ficou um pouquinho maior. Eu vou usar esse maiorzinho, porque eu acho que vai dar o tamanho certo. Ele é que ele está dando 12 centímetros. Ele está dando 12 centímetros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a parte que eu mais gosto, mexer com tintas. Bom pessoal, agora eu vou fazer o desenho, depois eu vou passar a tinta branca que será a minha base e depois eu vou pintar. É um desenho bem simples, eu vou fazer a mão livre mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.